14 toneladas de mangas ficaram espalhadas pela lateral da rodovia vicinal Argeu Marquió. As frutas estavam dentro de várias caixas que também ficaram caídas na grama. A cabine do veículo ficou totalmente destruída. Roupas e pertences do motorista foram arremessadas. De acordo com a polícia militar, o condutor do caminhão havia saído da Bahia e estava a caminho de Itacoaritinga, quando na curva da vicinal, perdeu o controle da direção, invadiu a lateral da pista e tombou. Ele foi socorrido para o pronto-socorro de Jardinópolis. Ele teve apenas ferimentos leves. Os motivos do acidente ainda serão apurados. O veículo ficou no local até a chegada do seguro. A polícia militar registrou a ocorrência como um acidente de trânsito. Com imagens de Rodrigo Galani, Thaís Murari para o programa do Léo. Obrigado. E aí E aí